Fala galera, tudo bem? A gente vai gravar esse vídeo hoje porque eu recebi um feedback positivo do vídeo ontem de review Então eu pensei que em fazer review talvez de duas contas nesse vídeo vai dar A gente vai tentar fazer um review mais completo dessa vez, apesar que eu tava vendo aqui E a conta eu vi pelos comentários que tiveram mais curtida ali no vídeo passado Acho que eu vou fazer dele e do Igor, vamos ver se dá tempo de fazer os dois Então beleza, vamos começar aqui fazendo um review de conta A gente vai falando que a gente já fez esses monstros aqui dele Talvez complementando com alguma informação Espero que ele vai ter terminado o rerune por causa que... Então pode ter muita coisa aí soltando o runo, né? Ok Megan Swift Fight, fight como set secundário é muito bom se você vai conseguir completar a cota de speed ali pra Megan Sigmarus de Violent Blade Tá muito lento talvez, mas eu não sei nem se ele usa direito esse monstro Aegir Violent Focus Eu acho que ele tá com uma precisão muito alta Eu acho que em torno de uns 40 de precisão talvez eu estaria mais do que o suficiente Ele pode parecer que ele não tem muito dano Tá mais focado em tank Mas eu acho que o principal de você pegar no Aegir é você ser tank rápido E claro, ainda não pode esquecer do dano Eu sei que é muito tático pra pegar Mas se a gente falar em build ideal do Aegir vai ficar nessa coisa mesmo aqui Espera um pouquinho, deixa eu ajeitar só Certo Então talvez ele tá muito rápido e com muita precisão Poderia perder um pouco de precisão, colocar talvez um pouco mais de speed Ou até de crítico Como set secundário Como muito Aegir começa startando Às vezes não precisa Ou também muito Aegir joga com Certas proteções que nem Fran Que nem verde Então set wheel Às vezes acaba não sendo tão necessário Apesar que é bom Você prevenir ali pra RTA Apesar que em outras situações você consegue Usar o outro set E... Enfim, é isso aí Tyron, vamos ver agora Tyron dele não está maximizado Talvez eu não faça de todos os monstros Acho que vamos tentar fazer os monstros mais interessantes Vamos falar assim Às vezes os monstros que Falta a galera falar sobre aí Certo? Então vamos falar aqui do Tyron Tyron tá sendo muito usado agora Inclusive ela editou em PvP também Em RTA a gente encontra bastante Tyron Tem gente que usa Tiana e... Tiana, as duas Aí se precisa de um CC Acaba usando o Tyron Por causa que além de tudo Ele tem speed lead Além do CC Então ele tá muito viável Por causa que Quando você começa com Gunny Hathor É muito comum As pessoas começarem a pegar Antares Ou Juno Muito monstro assim E o Tyron contera muito certos monstros Como esses aí que a gente tá falando O set ideal pra ele é Violent Não é mais Despair Por causa que ele vai estudando Na terceira skill Se você stunar e procar E já usar a segunda Você reseta a barra Então é um combo extremamente forte Violent está o melhor set nele E de set secundário Eu acho que Focus acaba Sendo melhor Eu acho que ele fez de Nuker o Tyron Mas não precisa fazer de Nuker ele não Porque só se for pra labirinto Assim Ou uma coisa mais Você não tem muito o que fazer com ele Eu vou fazer ele pra labirinto Então tá bom Vou colocar dano Tenta pelo menos pegar uns 40 de precisão Então acho que Focus é um set decente Secundário Só que também Como eu tava falando O Tyron significa que você vai startar Então Talvez não precise de Will Vamos ver algum outro monstro dele aqui Vamos tentar focar mais Talvez nos monstros que Tem as diversas builds A gente pode falar alguma coisa por cima Que nem o O Theomars dele tá decente A Camilla dele tá decente também Tá bem runadinha A Mihiang dele parece que tá uns 7,5 de sobra O Taurus dele talvez esteja lento Não sei como ele usa ele O Shilling definitivamente tá muito lento Eu acho Por causa que é muito É bem ideal que pelo menos o Shilling Tenha mais speed que muitos monstros Então 76 de speed com certeza Vai ser mais lento que muito monstro Então não vai ser bom não Ele tem duas Camillas até Essa segunda Puro tanque aqui Essa beli usa pra tankar o que Stella Swift Blade Decente também Mas talvez tá com muita mais precisão Do que deveria Talvez uns 45 só de precisão Tá bom Não precisa de tudo isso não Tetra Guard Swift Mas pra Swift tá muito lenta Apesar que Tetra tá muito boa Não precisa nem de Violent pra funcionar direito agora As Vemmes eu comentei no vídeo passado Eu gosto delas de Violent A Sabrina tem que ter pelo menos uns 40 de precisão Ele fez isso aqui Certo O problema é que talvez elas estejam extremamente lentas Tipo mais 8, mais 18 A speed média das Vemmes Costuma ser algo tipo mais 40, mais 50 Acho que mais 8, 18 Talvez seja muito pouco Viradão aqui Tá decente Tem muito o que falar não Apesar que o Virad Ultimamente ele tá melhor Até com mais dano Você não tem Aqui ele tá com muito HP Não precisa colocar HP no Virad Por causa que Virad Costuma ser um monstro mais last pick Quando o cara às vezes pega muito monstro de fogo Ou assim comum E o Virad O que ele tem muito de diferente Eu vou falar assim do Mahatour É que ele causa muito dano Então dano é importante pro Virad Virad não é um monstro Quer dizer, fazer Virad Sobreviver a bomba Virad sobreviver a luxo E não rola Você tem que fazer o Virad mesmo Pra dar dano Por causa que Ele não é um monstro Só de CC Dano é uma parte muito importante Do skill set dele Então eu faria pelo menos De speed def def Se eu pudesse Se tivesse um, né Vamos ver aqui o Governante Não tá de Will Ele deve usar com Cloyce aqui Mas acho que a precisão tá meio bapho Se ele quiser usar só um monstro de fogo Pelo menos tinha que pegar uns 85 de precisão Porque monstro que ignora a defesa Sem 85 de precisão Acaba errando bastante Isso é meio ruim Ver se tem alguma coisa interessante aqui O Verdes dele não tá pra retar pelo jeito O teste tá meio lento Mas se ele usar o teste com o Shilling Pelo menos o Shilling tá mais rápido Igual com o Teomars não O Teomars teria mais lento O Tessara também mais lento que o Teo Cloy bem lenta Engraçado isso Eu acho que o Cloy tá muito forte nesse meta Inclusive De um Tem muito combo que o Cloy tá se saindo muito bem contra Inclusive o Siege E até a RTA Tem muita gente em RTA Que tá com bastante time cleave E tipo Não tem como você tankar certos cleaves Então se você exemplo Banir um stripper dele Como a Tiana E o cara for de Bastos de Tiana Se você usar uma Cloy muito rápida Você consegue simplesmente sobreviver O primeiro turno E isso vai garantir muita win Tipo Às vezes os caras vai de Oberon Feio Lushin Ou esse tipo de ignore defense Eu acho que o Cloy tá muito forte Vale até a pena investir Se você conseguir Vou ver o que mais ele tem aqui Hakune eu acho que deu uma decaída Tá bem mais fraquinho Pra RTA ele não aguenta muita pressão não Porque O negócio da RTA É contra a Comp Com bastante CC Mas com pouco dano Só que como Cada vez mais as Comp Tão mais completa a RTA Acho que Hakune perdeu muito lugar É difícil o Hakune Fazer um efeito bom Porque ele acaba tomando muito controle de barra Aí ele acaba nem pegando turno direito Ou então o heal dele é muito pouco Acaba não sendo suficiente Se você tem uma perna no Hakune A perna acaba O heal dela acaba fazendo muito mais do que o Hakune Pelo menos ela tem dano Vou falar assim Como um dele Tá bem focado em dano Mas eu tentaria pelo menos colocar um 7 destroy Quando ele tá despertando Nem o meu Só que Tá com bem pouca precisão Pra mim não precisa de dano crítico É desnecessário Precisa de mais velocidade E mais precisão E não precisa de dano crítico Isso é Se ele usar como eu também uso Olha o ok anos dele bem rápido Legal Não necessariamente precisa de will Já que ele vai startar Então Tem uma precisão também Turn de 85 que é bem legal Hakão muito lento Ele deve usar Meio que só pra Guild War Só mesmo Harmonia Nossa que sono cara Eu fiquei fazendo reunião Antes numa conta aqui Aí eu acabei Acho que nem dormi direito Tipo assim Eu fui dormir Acordei muito cedo ainda Rehune tira o sono da gente Nemesis Blade Endroar Caramba Que suruba de runa Pelo menos Se colocasse um will nela Ia ser Vou dar bastante Pelo menos Nemesis Will Se for pra Fazer uma suruba de set aqui Vamos lá Na faena dele Talvez é só pra farm Já que tá meio lenta O ability dele também Tá interessante Vampire Olha só Não sei pra que Que ele usa exatamente Mas só que Revenge é legal Só que talvez Ele precisava de uns sets Aí Shield, will Sei lá Por causa do segundo skill Não sei como ele pretende usar Mas talvez Ajudaria Mais do que Não sei Mas tudo de novo O resto Sabia como ele usa Esse monstro Às vezes Nem precisa De outro tipo de set Macaco dele Vampire Por tá Vampire Não deve usar muito Pra RTA Deve ser um monstro Mais com sobra de runa Vanessa Ele tá Não tá Violente Que pena Tá com bastante resistência Mas não tem nenhuma precisão E eu acho que Defense Break Na Vanessa É uma das coisas Mais importantes Pelo menos Pegar uns 20 De precisão Na Vanessa É muito bom Tem dois luchins O ideal Seria que o segundo luchin Tivesse de will Já que se ele jogasse Os dois luchins O outro luchin Não tomaria cut De amidoate Então Pelo menos Se você tiver dois luchins Faz o segundo de will Ali que Ajuda bastante Contra muito monstro Eu percebi Que os monstros Da conta dele São meio lentos Então assim Speed de todo mundo Jura em torno de Mais 80 Mais 100 Certo Como a gente pode ver Nossa Não tá foda Vamos ver aqui Esse arinha Olha Uma seara de crítico Que legal Já que ele tá Meio lenta Mas é uma seara De crítico aqui Quer saber Se ele usa Ele tem tiana Putz Já não sei Se ele tem tiana Talvez não Aí é bem triste Lagomarão de desper Que engraçado Deve ser Talvez ele foque Na terceira skill Apesar que Swift fica muito bom Lagomarão Já que Já que a terceira skill Delinharia E Swift fica bom Por causa que Ele tem uma base speed Muito alta Ajuda bastante Vamos falar Eu tava vendo Tipo assim No começo do vídeo Vamos dar uma olhada Nos light dark logo Porque aqui não tem muito Mais o que falar Exemplo Skogu eu gosto mais De violent Se ele puder runar Por causa que Você tacar a bola Por acima A segunda skill No mesmo turno Ela vai cair Pode ganhar muita luta O macaco dele Tá bem runadinho Também Quer dizer Que um pouquinho Mais de precisão Seria legal Vamos falar De alguns monstros Mais exóticos Da conta dele Vamos ficar Esse vídeo Só com o review De uma conta mesmo Vai fazer certinho Pelo menos uma conta Craca Tá de desper Então tá com foco Mais na segunda skill Então a craca dele Tá com foco Na segunda skill Violent Talvez Seria meio inútil Já que tipo Eu acho que eu preferia Gastar desper Mesmo nela Porque Se você gastar um set bom Violent nela Muitos monstros Precisam de violent Então Acaba ficando aquela coisa Tipo Pô mais um monstro Pra gastar violent Então vamos gastar um desper Aqui Acabou Tá set bom Então a questão A questão da craca Se você quer usar ela Como trap De bulldozer Ou copper Depende Ou se você quer usar Talvez por outra coisa Então as vezes Vale a pena ter muito HP As vezes vale a pena Ter muita defesa As vezes vale a pena Ter nenhum dos dois Depende muito de como você usa A craca Dá pra usar de vários jeitos Depende se você quer usar Mais focada pra ataque Pra defesa Pra RTA Então tem várias builds Se você usar pra defesa Talvez crítico não importa Mas se você usar pra RTA Seria legal ter um crítico alto Aqui Por causa como ele é elemento neutro Você consegue 80 80 de barra Muito fácil Defense break dela aqui Então pra RTA O crítico alto seria legal Mas pra defesa Ela tem que ser muito tanque Pra funcionar Então já desvirtuou Toda a build dela Ele tem a Luna aqui Um set meio zoadão Aqui também Talvez meio lenta Vamos ver a Shubel É meio food Esse é um Sylph Que merece buff Tá muito fraco Ele, velho Rapaz Também tem ele Não usa pra nada Nós temos aqui O famoso Fígaro O Iris de pobre, né Que não acho que Vale muito a pena runar Usar esse mob Já que Tem tantos strippers Mas sortos no meta Que nem vale a pena Vamos ver Ele não tá revenge Ele tá endure Preferiu pegar 100% de resistência Mas acho que Como o foco do Amarn É mais pra raid Se você pegar Só um 70% de resist Tá bom Já que aí Você já pega lead Se não fosse revenge Talvez seria Nemesis Só que com muito HP Exemplo Você faz uma trap de Lucian Sobrevive ao Lucian Aí o Nemesis Faz você ganhar turno E você dá a terceira skill Mas pra Nemesis funcionar Ele precisaria de bastante HP Caralho Gemini de Swift É Apesar que Swift é aquela coisa Swift é mais legal Se você pegar muita speed E todo mundo tiver Uma speed muito alto Sincronizada Agora Se for pra pegar Só esse daqui de speed Não sei como Tá contendo em geral Mas talvez Um Despair Ficaria melhor Aqui se ele conseguisse A gente não sabe Às vezes Tá sincronizado com o Gunny Aqui né Exemplo Às vezes ele colocou Swift pra sincronizar Com o Gunny Aqueles monstros Bem old school Que nem o Ashir Talvez o Ashir Ainda deu pra usar Contra alguns Coisas hoje em dia Já que Dá pra usar contra Por exemplo O Orion Gara e o Jultan Quer dizer Orion Suzano e Gara Alguma coisa mais ou menos Eu colocarei Pelo menos Revenge Aqui no Ashir Aí o set principal Swift ou Violent Terceiro não precisa Nem skill up Pra funcionar Mas é muito boa Pelo menos Pegar uns 85 De taxa crítica Porque contra mob De água Se taxa de água Onde você vai mais Vai usar Vai critar tudo E aí Meio que acaba O review dele Aqui Vamos Dar uma passada Ali em outros monstros Que a gente talvez Não fez review Rica o ideal Então vamos falar assim Despair Despair Ele tem duas Até engraçado Uma de Despair E outra de Violent Eu prefiro mais Despair mesmo Porque muitas vezes A Rica começa Com a segunda Que é muito importante Você stunar Outro time No primeiro turno Então Despair Ajuda bastante O Kumar Despair Revenge Despair não é um set Tão ruim assim No Kumar Às vezes você nem Quer gastar runa Violent com ele Então Despair Ajuda bastante E Revenge Também combina Com Despair Garo de Vampire Will Will não precisa De Will não No Garo Will não ia adiantar Muita coisa não Trêvor Tá ultrapassado Hum Vamos ver aqui O que mais? Tem mais alguma coisa Interessante Pra gente falar aqui Acho que não No exemplo Se a gente só ver Que o Malaclita Mais rápido Do que a Seara Falou Vamos lá De bastante monstros Aqui A gente vai ficando Por aqui A gente fez um review Rápido aqui Da conta De uma pessoa Falem aí Se vocês já falaram Que ficou legal Tipo de vídeo Desses aqui A gente vai ficando Por aqui Talvez vai dar Uns 15 minutos De vídeo E qualquer coisa A gente vai falando mais Fazendo outros vídeos De inscritos Ou de pessoas Da nossa friend list Tudo depende De como a gente vê Então Obrigado por assistir Até mais E falou Tchau